Ai, 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 ai Fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai E as novinhas Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Ai, ai Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Novinha Virando igual violino Tô querendo ser tocada Eu vira a cara e passa a vara Eu vira a cara e passa a vara 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 Obrigado.